Então vem novinho que essa eu vou lançar As meninas da quebrada vai te hipnotizar Vem desse jeitinho que com nós ninguém se mete Que quando o DJ solta o beat com o gravinho O bumbum mexe, o bumbum mexe, o bumbum mexe Quando o DJ solta o beat com o gravinho O bumbum mexe, o bumbum mexe O bumbum mexe, o bumbum mexe Quando o DJ solta o beat com o gravinho O bumbum mexe, o bumbum mexe Quando o DJ solta o beat com o gravinho O bumbum mexe, o bumbum mexe Sou MC Morenox e pro clima fica bom Quando o DJ mandar eu quero ver bumbum no chão Um bumbum no chão Quando o DJ mandar eu quero ver bumbum no chão Um bumbum no chão Quando o DJ mandar eu quero ver bumbum no chão Então vem novinho que essa eu vou lançar As menina da quebrada vai te hipnotizar Vem desse jeitinho que com nós ninguém se mete Que quando o DJ solta o beat com o gravinho O bumbum mexe, o bumbum mexe O bumbum mexe Quando o DJ solta o beat com o gravinho O bumbum mexe, o bumbum mexe Sou MC Morenox e pro clima fica bom Quando o DJ mandar eu quero ver bumbum no chão Um bumbum no chão Um bumbum no chão Quando o DJ mandar eu quero ver bumbum no chão Um bumbum no chão Um bumbum no chão Quando o DJ mandar eu quero ver bumbum no chão Obrigado.